Os testudines, quelônios ou tartarugas são uma ordem de répteis pertencentes ao clado testudinata. Existem 14 famílias que somam em torno de 356 espécies, ocorrendo em regiões tropicais e temperadas do globo, sendo algumas delas ameaçadas de extinção. Os termos populares, cagado, de água doce, jabuti, terrestres, e tartarugas, marinhas, não refletem classificação taxonômica. As tartarugas atuais possuem um bico corno e sem dentes. A tartaruga de couro, por exemplo, pode atingir uma velocidade de 35 km por hora no mar. O número de ovos chega a 110 na ninhada. Seu comprimento é de 1,8 a 2,2 metros, adulto, e seu peso é de 250 a 700 kg, adulto.